Maria Trindade Carneiro das Mercês da Bahia está pedindo orações por toda a família já coloquei aqui no meu coração já estou pedindo Dalsides, eu peço a cura câncer de pulmão do senhor Bernardino Claudino e Oliveira e de Maria de Nazaré no colo do útero de Maria de Nazaré a gente vai rezar também pela Luzia de Oliveira com problema nos ovários eu preciso, Dalsides, dar um depoimento sobre a força que o programa tem me dado que você me deu aí eu vou pedir para a minha produção pegar esse WhatsApp aqui e entrar em contato que eu também quero te ouvir, meu anjo hoje nós já vamos colocar todos vocês em oração Rosângela, que mora em Santa Margarida no Rio de Janeiro peço oração para o meu marido Antônio ele está sofrendo com dores na coluna nossa, quanta gente hoje que a gente está pedindo aqui dores na coluna e eu vou pedir de forma especial no Maria Passa na Frente já já que vai começar a novena a Célia de Lima Moraes de São José dos Campos esse programa é maravilhoso Dalsides eu agora mesmo estou assistindo junto com minha filha a Maria Luísa tem sete anos e tem me ajudado esse programa a superar muitas dificuldades o Vanessa um beijo para você de várzea na Paraíba peço proteção da Alcides eu vou pedir eu já entendi o que você está precisando a Clotilde de Oliveira de Taubaté pela recuperação da minha sobrinha a Maria Paula vou pedir por ela um tratamento acho que são cinco meses já a Maria Aparecida de Bauru pelo filho Rafael está precisando de oração que as portas vão se abrir vão pedir a mãezinha Mãezinha do céu eu não sei rezar eu só sei dizer quero te amar azul é teu manto branco é teu véu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Amazonilte de Fátima que é de São Luís no Maranhão está pedindo pelos filhos pelo esposo a gente vai rezar agora a nossa novena a Simone Tolfo Nunes de Bagé está pedindo oração para o trabalho há oito meses ela está desempregada estamos rezando aqui por você você vai ver você vai contar notícias boas já já de Marabá é no Pará eu estou desempregada sou a Elaine e peço orações para que Deus abra novas oportunidades e também para o meu marido vamos pedir para o seu marido Mãezinha do céu eu não sei rezar eu só sei dizer quero te amar azul é teu manto branco é teu véu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha eu quero te ver lá no céu amém todas essas intenções e já já em a nossa novena Maria passa na frente já vai preparando já vai ó preparando esse seu caderninho aí então essa folhinha esse pedido a velinha que vai ser acesa ou já está acesa a imagem de santo da sua devoção tem alguém na linha comigo quem que vai falar comigo quem que acertou as três palavras a Tereza diz que ela sabe será Tereza carta de São Paulo aos Romanos capítulo 8 sofrimentos comparados revelada três três palavras vamos falar com ela então meu anjo bom seja muito bem-vinda alô 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 quem fala oi quem está falando Tereza ô Tereza meu anjo Tereza me falaram assim a Tereza sabe tudo vai lá qual é a frase a partir destas palavras qual é a frase vai Tereza Tereza qual é a frase ouve só pelo telefone Tereza só pelo telefone abaixa o som da televisão alô caiu ligação eu queria falar eu queria falar com a Tereza mas não foi possível falar com a Tereza mas deixa eu dizer para você qual é a frase a frase é a seguinte os sofrimentos do tempo presente disse São Paulo nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós entendeu o sofrimento o sofrimento que você está tendo hoje nem merece ser comparado com a glória que a gente vai ter lá nos céus então você que está aí desanimadinho desanimadinha está dizendo ai 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 eu não sei não é muito sofrimento para mim a glória que nos espera lá nos céus nem tem comparação vai ser mas muito 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 mais forte do que você possa imaginar pede a Maria nesse momento comigo que ela passe na frente diz assim ó mãezinha dos céus eu venho pedir passe na frente vai abrindo as estradas os caminhos abrindo os portões mãe abre o meu coração também para que eu entenda o teu amor os filhos seguem a mãe Maria passa na frente resolve tudo aquilo que eu não sou capaz de resolver cuida de tudo das coisas que não estão ao meu alcance de coisas que eu não sei resolver ó mãezinha tu tens poder para isso mãe junto ao teu filho Jesus tu tens poder para mudar o que eu não posso mudar vai acalmando meu coração agora tranquilizando me trazendo a paz elimina desse coração qualquer rancor qualquer mágoa do passado qualquer tipo de maldição me tira do caminho da perdição mãe tu és mãe vai abrindo o coração das pessoas com as quais eu convivo que elas também sintam que você mãe está passando na frente e está resolvendo cuidando curando eu nunca ouvi uma pessoa que tenha se decepcionado quando pediu com fé a tua proteção só a senhora com o poder do teu filho Jesus pode resolver as coisas que são impossíveis eu só quero que você que está em casa agora diga comigo assim mãezinha eu me coloco inteiramente nas tuas mãos tira a tristeza do meu coração a senhora sabe a origem dessa tristeza cura as feridas no meu coração me faz ficar em paz em alguns momentos algumas lembranças são são tão amargas e eu não quero viver escravizado por essas lembranças mãezinha aquilo que está lá no passado que continue lá eu entrego tudo aquilo que me fez sofrer eu não quero mais pra mim mas eu quero que fique tudo depositado diante da tua presença e que eu ame cada vez mais aqueles que fazem parte da minha família que eu ame cada vez mais aqueles que me fizeram o bem e que eu ame cada vez mais aqueles que um dia me fizeram o mal mas eu não quero viver apegado a esse mal que me fizeram Mãezinha do céu eu quero eu quero te ver lá no céu vamos lá recadinho ó me escreveram agora quem me escreveu na verdade foi a Elvia Aparecida ela diz assim Talcides já tem uns dias que eu estou com vontade de chorar eu tento esquecer mas tem vez que eu não consigo reza pra mim me dá aquele abraço pra eu me sentir abraçada com muito carinho meu anjo eu vou terminar o programa hoje com um abraço inclusive pra te lembrar que hoje é dia de conta comigo o programa da meia noite eu quero estar aqui ao vivo e rezando com você alguém me escreveu algo tão bonito mesmo eu vou traduzir essa mensagem e vou terminar com ela mesmo num período de uma semana onde a gente enfrentou uma tragédia onde a gente viu um time como Chapecoense que de um segundo pro outro teve os seus sonhos interrompidos quanto jornalistas pais de família mães a tripulação quantas mortes e que essas mortes não sejam em vão independentemente da gente saber agora quais são as causas mas que a gente esteja mais atento daqui pra frente na questão segurança segunda coisa que a gente não se esqueça e tenha sempre aos olhos que o que mais vale na vida é a gente plantar coisas boas terceira lição que eu aprendi às vezes na tragédia se tem solidariedade e isso não tem preço que o meu coração seja mais generoso que o meu coração seja mais solidário pelas vítimas pelos familiares o nosso carinho o nosso afeto a certeza das nossas orações fiquem na paz e nessa paz eu digo daqui a pouco vai ter conta comigo eu quero com você a meia noite estar rezando pelas vítimas desse acidente dessa tragédia fica na paz Deus te abençoe e te abençoe sempre segura na mão de Deus segura na mão de Deus pois ela ela te sustentará não tema segue adiante e não olhes para trás segura na mão de Deus segura e vai Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe